Oi meus amores! Imaginem a seguinte situação, você tá lá no seu escritório, sentadinho, esperando o seu cliente para uma consultoria jurídica. O seu cliente chega e ele fala pra você assim, doutor, eu estou pensando em comprar um imóvel e eu gostaria de saber quais são os custos que eu vou ter para a aquisição daquele imóvel. Regra geral, você fala o que para o seu cliente? Bem, o senhor vai precisar pagar a escritura pública de compra e venda, vai precisar arcar com o custo do ITIV ou ITBI, que é a mesma coisa, e vai precisar também arcar com o custo do cartório de registro de imóveis para que ocorra a transferência da propriedade. Só que o seu cliente olha pra você e fala assim, doutor, eu sou obrigado a arcar com o custo da escritura pública? Se você é meu seguidor, você sabe que toda regra tem exceção e que por conta disso, em alguns casos, você não é obrigado a arcar com o custo da escritura pública. Em alguns casos, a escritura pública é dispensável. Ué, quais são esses casos? Primeiro caso, está lá previsto no artigo 108 do Código Civil, quando o imóvel foi inferior a 30 salários mínimos. Toda vez que o imóvel foi inferior a 30 salários mínimos, o seu cliente não vai precisar arcar com o custo de escritura pública. Segundo caso, quando for para aquisição de lote urbano quitado, você também não precisa arcar com o custo da escritura pública para o compromisso de compra e venda. Quando o seu cliente for comprar imóvel através do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, SFI, Sistema Financeiro de Imóveis, também não vai precisar arcar com o custo da escritura pública. E um outro caso, é quando o seu cliente estiver adquirindo imóvel e uma parte do valor for pago através do FGTS. Ah, Gabriela, mas o meu cliente ainda assim quer arcar com a escritura pública. Não há nenhum tipo de proibição, mas há necessidade? Não. Então é importante que você passe essas informações para o seu cliente durante a sua consultoria, afinal, bela economia, hein?